Olá, veja no TJ Regional de hoje, transtornos para os motoristas que trafegam na TA-160, um ano após o assassinato do prefeito Jones William. O caso está no Tribunal de Justiça do Estado e a família de Jones aguarda por justiça. São os destaques desta quarta-feira do TJ Regional que está começando agora. Vamos conhecer a filha de mais uma ganhadora do Prêmio Facim. A família é de Breu Branco. Esta semana foram cinco ganhadores aqui em Breu Branco e a Dona Maria Neta de Almeida, de Placa Pitinga, ganhou na nona rodada R$ 3 mil. Mas quem vai falar é a filha dela, Dona Maria Diva de Almeida. Dona Maria, já vinham adquirindo? Foi a primeira vez que vocês adquiriram o bilhete? A segunda vez que minha mãe comprou. A primeira ela ganhou R$ 11 mil e a segunda vez ela ganhou R$ 3 mil. Nossa, então agora só felicidade, sempre ganhando. Com certeza. Está muito feliz, vai ajudar bastante ela. Comprar remédio, outras coisas que ela tem vontade. Então, vem certinho esse dinheiro. Então, para as pessoas aí que vêm adquirindo, vêm ajudando o Lions Club, o que a senhora tem a dizer para essas pessoas? Que compre. Compre e acredite que Deus abençoa que vai ganhar. São muitos os transtornos para os motoristas que trafegam pela PA 160. Além de prejuízos, muitos riscos de acidentes. Em trechos como esse, caminhões e carros pequenos dividem espaço com a paciência. É preciso reduzir a velocidade para seguir viagem. No quilômetro 24 da rodovia, encontramos o Tales. Ele tinha acabado de furar o pneu do carro, após passar por um buraco logo atrás. Rapaz, a situação dessa estrada aqui é crítica, cara. É buraco do começo ao fim. Aí fica complicado para a gente ter em veículo. Acabou o prejuízo aí, o pneu estourou. Aí estou trocando agora aí. E é isso, cara. É só prejuízo. Essa estrada aí, só buraco. Complicado demais. Assim como ele, esta família que ia para Parauapebas também teve prejuízos. É assim, às vezes eles ajeitam aí, só maquia um pouco. Fica um tempo bom, aí vem o inverno, acaba de novo. E a gente vive assim, entre buracos e tampões. Entre um buraco e outro, os prejuízos vão ficando pelo meio do caminho. Para fugir deles, os motoristas se arriscam. Manobras perigosas, sem saber o que vem pela frente. São 63 quilômetros de muita preocupação para quem dirige sobre a PA 160, que liga os municípios de Parauapebas e Canaã dos Carajás. Além dos buracos, os problemas não param por aí. Praticamente em toda a rodovia não há acostamento. Falta sinalização e quando tem, o mato esconde grande parte dela. Este caminhoneiro veio de São Paulo e reclama. Sempre tem perigo, tem desviado o buraco, vem outro carro e tem até de parar. Que situação complicada, o que deveria ser feito aqui? Tem de consertar, pavimentar, fazer um trabalho melhor. Com o tempo seco, aí é que o perigo aumenta. As queimadas em áreas de pasto, que ficam ao lado da rodovia, já começam a aparecer. No quilômetro 33, flagramos uma enorme área pegando fogo. As chamas se espalharam rapidamente em direção à pista. Mesmo assim, alguns motoristas encararam o perigo. O motorista deste caminhão-tanque, por exemplo, resolve passar em meio à grande nuvem de fumaça que se forma no local. Outros decidem parar. É perigoso até acidente, olha a escuridão que está aí. Hoje completa um ano do assassinato do prefeito Jones William. Acompanhe nessa reportagem um pouco da trajetória de Jones. O caso está no Tribunal de Justiça do Estado desde janeiro deste ano. O prefeito de Tucuruí, Jones William, vistoriava uma obra de tapa-buracos aqui neste local, na rodovia do aeroporto. Quando de repente um homem, acompanhado de um comparsa, desceu de uma moto, sem o capacete, foi em direção a Jones e efetuou vários disparos de arma de fogo. Muitas pessoas que estavam aqui no local presenciaram a cena. Jones chegou a ser encaminhado ao Hospital Regional de Tucuruí, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Um atentado à democracia, um crime que acabou com o sonho de uma trajetória política. Jones William começou sua história política no movimento social. No ano de 2004, foi candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Teve 1.412 votos, foi o segundo mais votado. Só não se elegeu porque seu partido não alcançou o coeficiente eleitoral. Quatro anos mais tarde, foi novamente candidato a vereador e eleito pelo PT com 1.973 votos. Nas eleições de 2012, Jones William se candidatou a prefeito pelo PT e ficou em segundo lugar com 16.548 votos, totalizando 30,55% dos votos válidos. O sonho de prefeito ganhava força e ele se candidatou novamente nas eleições de 2016. Dessa vez, alcançou 31.268 votos e foi eleito com 53,50% dos votos válidos. Jones tomou posse no dia 1º de janeiro de 2017 e governou Tucuruí por 206 dias, até a tarde do dia 25 de julho de 2017, quando foi assassinado. O velório aconteceu no ginásio poliesportivo com a participação de milhares de pessoas. Eu dizia sempre para ele que ele era o meu prefeito amigo. E a gente viajou, a gente foi para Brasília, tinha tantos sonhos para Tucuruí. Aí vem a maldade dessa e faz isso com ele. Uma raiva que a gente não pode vingar-se das certas coisas que estão acontecendo. Não só com ele, que é o prefeito, que é da nossa autoridade toda, mas com todos os outros que estão acontecendo essas coisas. A gente fica muito sentida sem poder fazer nada, né? No dia seguinte, o cortejo pelas ruas da cidade. E o sepultamento no cemitério Jardim da Saudade. 42 dias depois da morte de Jones, no dia 5 de setembro de 2017, o pistoleiro Bruno Venâncio, 22 anos, acusado de matar 20 pessoas desde os 16 anos de idade, foi preso no aeroporto internacional de Belém. Através de retrato falado e da investigação da polícia, ele foi apontado como o autor dos disparos que vitimaram Jones William. Os acusados pela Polícia Civil e Ministério Público de serem os mandantes da morte de Jones foram presos. Após recursos nos tribunais, estão em liberdade e negam qualquer envolvimento na morte do prefeito. Bruno Venâncio morreu em uma tentativa de fuga durante rebelião, no Centro de Recuperação Penitenciário do Paratres, em Santa Isabel. O caso ainda não foi 100% concluído, já que o processo está no Tribunal de Justiça do Estado, aguardando decisão da corte. Um ano depois, a família de Jones William ainda aguarda por justiça. Nossa equipe conversou com a viúva Graciele Galvão. A família de Jones William sofre com a dor da perda prematura e pelo crime brutal que ainda permanece impune. Depois de tudo isso, você conviver com essa falta não tem sido muito fácil. E a gente hoje volta, se aproximando a um ano, chegamos a um ano de saudade, um ano de ausência do Jones presente na nossa família, presente na nossa cidade, no nosso município. Então assim, foram etapas muito difíceis na nossa vida, com muita tristeza, muita dor, muitas surpresas, muitas decepções. Depois de tudo o que a gente passou, e a gente ainda ter que conviver com algumas situações que acabam magoando a gente mais ainda. Mas enfim, a gente tem seguido, eu costumo dizer que a gente tem seguido tentando enganar, tentando enganar o tempo, tentando enganar a saudade, se enganando, enganando a gente mesmo, para a gente poder conseguir tocar a nossa vida. Digo até, meio que para sobreviver mesmo, tá Rosa? Para sobreviver mesmo, não tem sido fácil. Para a viúva Graciele Galvão, falar de 25 de julho de 2017 não é nada fácil. Não é apenas uma família que ainda sofre com o crime brutal. Mas o crime marcou a história do município. A perda do Jones, a perda do pai dos meus filhos, a perda do nosso prefeito, eu não considero ela uma fatalidade, porque não foi uma bala perdida. Não foi uma bala perdida. Então, assim, para mim não era o dia dele. Jones Zulia da Silva Galvão era pai de quatro filhos. Graciele relata que os garotos sofrem todos os dias com a perda irreparável. Para ela, a dor só é amenizada quando eles estão dormindo. Desde quando aconteceu essa tragédia, meus filhos dormem comigo no quarto. Então, assim, você acorda à noite, então assim, você vê todos eles deitadinhos. Então, assim, eu oro, peço assim a Deus, eu falo assim, me dê força, sabe? Me dê coragem para conseguir educar meus filhos da forma como o Jones sempre quis, né? Que eles não venham ter aquele sentimento de revolta, né? Porque você perder o pai da forma covarde como foi, né? Então, assim, é muito difícil, né? Mas a família ainda não perdeu a esperança de que a justiça seja feita. Eu tenho sido incansável na cobrança de uma resposta a isso, né? A polícia, ela já apresentou as pessoas, né? Então, assim, não fui eu, não fui eu que apresentei. Então, a população de Tucuruí sabe da situação, o estado do Pará sabe da situação e nós não entendemos por que o Tribunal de Justiça não dá de fato uma conclusão para esse caso e venha trazer a paz para a nossa cidade, a paz para a nossa cidade. Por mais que fosse uma fatalidade, a gente não estava, nós nunca estivemos preparados para isso, ainda mais sendo uma covardia, uma crueldade, né? A forma como aconteceu tudo isso. Então, eu quero mesmo de coração agradecer aos nossos amigos, parentes, pelas orações, pelas palavras de carinho. E eu sei que o Jones, onde ele está, ele está nos braços do Senhor e é ele que tem nos dado força para continuar nessa batalha aqui na Terra. Aconteceu na tarde de hoje um ato simbólico com caminhada no local onde Jones foi executado. E agora à noite está acontecendo uma missa na Igreja Matriz em memória a Jones. O TJ Regional de hoje fica por aqui, agradeço a sua companhia, te espero amanhã. Tchau e até a noite.